No dia 4 de novembro de 2019, o Estratégia com Cursos lançou a assinatura vitalícia que garante acesso a todos os cursos para sempre. E essa assinatura só ficará disponível para venda durante o mês de novembro. Mas tem muita gente com dúvida. Muita gente me mandando mensagem perguntando Guilherme, como é que funciona essa assinatura? E vale a pena ou não fazer o investimento? Para acabar com essas dúvidas, eu decidi gravar esse vídeo em que eu vou explicar rapidamente como funciona essa assinatura e também vou dar a minha opinião. Afinal, vale a pena ou não fazer uma assinatura vitalícia do Estratégia com Cursos? Bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, do blog Quero Passar em Concursos. Eu vim aqui para a tela do meu computador e agora vou te explicar rapidinho como funciona a assinatura vitalícia do Estratégia com Cursos. E no final, também vou dar a minha opinião e dizer se vale a pena ou não o investimento. Então, vamos lá? Como que funciona essa assinatura vitalícia, Guilherme? É simples. Você paga uma vez e pronto. Você fica tranquilo. Você garante acesso a todos os cursos que já estão disponíveis lá no site do Estratégia com Cursos e que fazem parte da assinatura ilimitada e também aos novos cursos que vierem a ser lançados no futuro, incluindo atualizações. Ou seja, todos os cursos atuais e futuros que fazem parte da assinatura ilimitada, você garante acesso a esses cursos de forma ilimitada e para sempre. Ou seja, você nunca mais vai ter que preocupar com cursos imateriais. Você já vai ficar tranquilo porque vai ter acesso a tudo o que precisa para sempre. Beleza? Agora, Guilherme, me explica melhor aí. O que está incluso e o que não está nessa assinatura vitalícia? Beleza? Vamos lá que eu vou te explicar. O que está incluso na assinatura vitalícia? Repito, todos os cursos do Estratégia com Cursos que fazem parte da assinatura ilimitada já estão disponíveis lá no site. São mais de 15 mil e também os novos cursos que forem lançados nos próximos anos, incluindo atualizações. Inclui cursos para áreas como tribunais, fiscal, policial, saúde, bancário, INSS e várias outras áreas. Você pode entrar lá no site do Estratégia que você vai ver que tem curso para a maioria das áreas. Beleza? Agora, tem mais alguma coisa, Guilherme? Além desses cursos que já estão disponíveis, os atuais e futuros, tem mais alguma coisa? Tem sim. Além do acesso ilimitado aos cursos para sempre, você também tem direito a download ilimitado dos vídeos, download ilimitado dos PDFs, acessa um fórum de dúvidas, direito a monitorias ao vivo e diárias, acesso às trilhas estratégicas. O que é isso, Guilherme? É como se fosse um serviço de coaching em que você vai receber todo o direcionamento com o passo a passo que você deve seguir para ser aprovado no menor tempo possível. Eles vão te mostrar qual que é o melhor caminho a seguir para conseguir a aprovação mais rapidamente. É como se fosse um GPS, um Waze da vida, que você coloca lá o seu destino. Qual que é o seu destino? Ah, eu quero ser o meu destino e ser aprovado na Receita Federal. você coloca lá e eles vão te passar todo o caminho que você deve seguir para conseguir ser aprovado mais rapidamente, beleza? Você também tem simulados inéditos e acesso ao passo estratégico. O que é isso, Guilherme? É um PDF mais enxuto, voltado para revisão. Isso facilita demais a sua vida. Você economiza muito tempo e tem acesso ao material poderoso de revisão, beleza? Agora, Guilherme, eu também quero saber o que não está incluso. Vou te falar aqui, a assinatura vitalícia do Estratégia com Cursos não inclui os seguintes cursos. Presta atenção, cursos para carreiras jurídicas, magistratura, procuradorias, ministério público, defensorias, delegado de polícia, cursos para o exame da OAB, cursos para o exame do CFC, diplomacia, cursos para o Enem, cursos presenciais, discursivos com correção, serviço de coaching, elaboração de recursos e cursos da área de odontologia. Todos esses aqui estão fora da assinatura vitalícia, beleza? Agora, Guilherme, quanto que custa a assinatura vitalícia? Depende do lote. O primeiro lote começou a ser vendido às 5 da manhã do dia 4 do 11. E o último lote vai se encerrar no dia 29 do 11 de 2019. Conforme os lotes vão virando, ela vai ficando mais cara. O primeiro lote custava R$ 12,99,90. Já no último lote, ela vai custar R$ 12,349,90. Então, se você quer fazer a assinatura vitalícia, não pode demorar muito, porque os lotes vão virando e ela vai ficando mais cara, beleza? Esses valores aqui você divide até 12 vezes no cartão, ou pode pagar à vista no boleto bancário com 10% de desconto. Beleza, Guilherme? Mas tem alguma garantia? Eu não quero correr risco de fazer essa assinatura aí e depois me arrepender, não. Tem sim, fica tranquilo. Seu risco aqui é zero, porque mesmo fazendo uma assinatura vitalícia, você tem direito à garantia de satisfação e o seu dinheiro de volta. Como que funciona, Guilherme? É o seguinte, você pode fazer uma assinatura vitalícia e testá-la por até 30 dias após a compra. Não gostou? Não ficou satisfeito? É simples. Pede o cancelamento que eles vão devolver 100% do valor pago. As únicas regras é que você solicite o cancelamento no prazo de até 30 dias após a compra e você não pode ter realizado mais de 30 downloads do respectivo conteúdo, incluindo livros digitais e videoaulas. Cumpriu essas regras aqui? Pede o cancelamento, os caras devolvem 100% do valor pago, sem burocracia, sem pegadinha, devolvem de verdade. Então, o seu risco aqui é zero, o risco é todo do Estratégia Concursos, porque você pode entrar lá, testar a assinatura e se não gostar, pedir o cancelamento. Então, o risco é todo deles, você não tem absolutamente nada a perder. Lembre-se que você está amparado por essa garantia. Agora aqui, muito importante, até quando a assinatura Vitalícia está disponível? Tem gente falando, ah não, esse mês eu estou apertado, vou deixar para fazer a Vitalícia no mês que vem. Presta atenção, o último lote dessa assinatura se encerra no dia 29 de 11 de 2019. Depois disso, acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai conseguir comprar mais, porque ela não estará mais disponível para venda lá no site do Estratégia. Essa assinatura não será mais vendida depois do dia 29 de 11 de 2019. E de acordo com a estratégia, não deve ser vendida nunca mais. Não tem nenhuma previsão para serem liberadas novas vendas dessa assinatura Vitalícia. Então, se quiser fazer, tem que ser até o dia 29 de 11 de 2019. Beleza? Agora eu vou dar a minha opinião. E aí, depois de tudo que você viu aqui, vale a pena, Guilherme, fazer uma assinatura Vitalícia? A minha resposta é depende. Depende de quê? Do estágio que você se encontra atualmente, da fase que você se encontra atualmente. Eu vou te fazer uma pergunta. Olha só. Você acredita que nos próximos, até nos próximos dois anos, você vai conseguir sua aprovação e vai parar de estudar? Se a resposta for sim, se você já estiver numa fase mais avançada, já estiver batendo na trave, já estiver perto da aprovação e tiver a certeza de que até dois anos você já vai estar tranquilo com o seu cargo, já vai ter parado de estudar, não vale a pena fazer uma Vitalícia. Por quê? Porque você pode fazer uma assinatura que tem o prazo de um ou dois anos. Não faz sentido você fazer uma assinatura Vitalícia se você pretende estudar por no máximo mais dois anos, porque tem assinaturas com prazo limitado também e elas também estão com o lote promocional aqui de Black Friday. Olha só. Você pode entrar aqui e fazer a assinatura de um ano ou a assinatura de dois anos. Se você vai estudar mais um ano, fase de um ano. Vai estudar mais dois anos, fase de dois anos. Agora, e se você não tem certeza, você não sabe quanto tempo ainda vai levar, quanto tempo você vai ficar estudando? Pode ficar estudando três, quatro, mas dá até cinco anos. Eu estudei pra concurso durante cinco anos. Então, se você não tem a certeza, se você não sabe por mais quanto tempo você vai estudar, se você pretende prestar vários concursos ainda, concurso escada, você vai prestar um concurso e depois vai tentar outro melhor. Então, se você pretende estudar mais de dois anos ou não tem certeza de quanto tempo você ainda vai estudar, aí vale a pena fazer a Vitalícia. Vou te mostrar por quê. Beleza? Fiz algumas simulações aqui. Eu fiz uma simulação com base no lote 3, que está aberto no momento que eu gravei esse vídeo. Esse lote vai de 5 do 11 a 18 do 11. Nesse lote, a assinatura de dois anos sai por 12 de R$199,90. Total de R$2,398,80. Isso é a assinatura de dois anos. Já a Vitalícia está saindo por 12 de R$279,90. Total de R$3,358,80. Beleza? Esse aqui é o total da Vitalícia que você vai pagar. Agora, vamos supor que você faz uma de dois anos que está mais barata e aí acontece algum imprevisto. Que imprevisto, Guilherme? Seu concurso demora para sair. Seu concurso sai e você não consegue aprovação. Enfim, acontece algum imprevisto e você tem que estudar mais de dois anos daqui para frente. Como é que vai fazer? Aí você vai renovar sua assinatura de dois anos. Você pagou aqui dois anos, você pagou isso aqui, R$2,398. Renovou de dois anos pelo mesmo valor, você vai pagar quanto? R$4,797,60, que é muito mais caro que o preço da Vitalícia. Ou seja, você vai pagar a mais R$1.438,80, porque você assumiu o risco. Não, falou assim, não, eu vou fazer de dois anos, eu acho que em dois anos eu vou estar tranquilo, vou passar. E aí, se acontecer algum imprevisto, você vai ter que renovar e vai pagar mais caro. Então, assim, se existe a menor possibilidade de você ter que estudar daqui para frente mais de dois anos, faz a Vitalícia, porque no final das contas vai valer a pena financeiramente, vai sair mais barato para você e tem outra coisa, tem também a tranquilidade emocional que você vai ter daqui para frente. Daqui para frente pode desabar o mundo, pode acontecer o que for na sua vida que você já vai ter acesso garantido aos cursos. Você nunca mais vai ter que se preocupar em arrumar dinheiro para conseguir cursos e materiais. Daqui para frente você pode estudar 5, 10, 15 anos que seja, não quero nunca que você estude 15 anos. Mas vai que acontece uma tragédia. Beleza, você nunca mais vai ter que colocar a mão no bolso. Vai ter acesso aos cursos para sempre. Você pode perder tudo, mas os seus cursos e materiais vão estar lá e você ainda vai estudar para o concurso que você quiser. Você pode estudar quantos anos for necessário e prestar quantos concursos foram necessários que você não vai colocar a mão no bolso nunca mais. E isso te dá uma tranquilidade. Imagine você ter que estudar com essa tranquilidade de nunca mais ter que colocar a mão no bolso. Você vai se preocupar apenas em estudar e isso vai te trazer muita tranquilidade. Beleza? Quem dera se na minha época tivesse uma assinatura vitalícia? Porque como eu disse, eu cheguei a estudar cerca de 5 anos. E aí, nesse período, acabei gastando muito mais que o valor dessa assinatura vitalícia. E tem outra coisa. Essa assinatura vitalícia, você só pode fazer em novembro. Só pode fazer até o dia 29 do 11. Então, assim, é uma oportunidade realmente única que não vai se repetir. Então, se você se encaixa nesse perfil, resumindo aqui, vai estudar mais um ano? Faz a de um ano. Vai estudar dois? Faz a de dois. Não tem certeza? Faz a vitalícia que, no final das contas, vai sair mais barato. Ainda você vai ter uma tranquilidade muito grande daqui pra frente. Beleza? Agora, como que você faz pra ter acesso a essa página aqui das assinaturas com desconto? É simples. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link. É só clicar nesse link que você já vai ter acesso direto a essa página aqui das assinaturas com desconto. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Gostou do vídeo? Deixa o like. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?